A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nasceu no Porto como a segunda delegação do país da que foi criada em Lisboa 5 anos antes. Neste edifício, que também é sede da APP ACDM do Porto, funcionam além da direção os serviços administrativos, um gabinete de psicologia e terapia, uma unidade socioeducativa nos seus diferentes patamares, um centro de atividades ocupacionais para deficientes moderados e alguns profundos, uma piscina que também está aberta à comunidade, sala de ginástica, um gabinete médico e um gabinete de relaxamento conhecido por Sala Snuslam, um self-service e outras valências. Os serviços que presta exigem muita atenção, carinho, elevados critérios de qualidade, disciplina administrativa e, fundamentalmente, recursos económicos, sempre insuficientes para a sua manutenção e muito menos para a criação de novas unidades cada vez mais necessárias face ao grande número de pessoas em lista de espera. Presentemente, atende 270 utentes com deficiência mental, desde o grau ligeiro ao mais profundo. Todas as pessoas têm direito à felicidade ou, pelo menos, a algum bem-estar. Neste caos, só com pessoas de grau profundo ou severamente incapacitadas, procuramos proporcionar aos 25 utentes a tranquilidade e o bem-estar possível pelo desenvolvimento de ações adequadas a cada caso. Esta é a residência de Gonçalo Cristóvão. Aqui, exatamente como nas outras residências que a PPA-CDM do Porto tem a funcionar, num total de 3, os residentes vivem como de sua casa se tratasse. Procura-se criar um ambiente familiar agradável e o mais possível fraterno, mas não descuidando o acompanhamento permanente de profissionais dedicados e competentes. As imagens retratam as atividades de algumas pessoas com desvantagem intelectual. Não descendo naturalmente possível continuar a sua formação escolar normal e, tampouco, obter um grau de formação profissional para a integração no mundo do trabalho, a ocupação do seu tempo nas atividades aqui desenvolvidas produzem um efeito psicológico e psiquicamente retemperador do seu comportamento ao mesmo tempo que adquirem noções de responsabilidade e de sociabilidade. Nas tarefas que desempenham, conseguem ser úteis. Nesta unidade, estamos a prestar dois serviços em simultâneo. Às famílias, que durante um certo período podem colocar aqui os seus familiares deficientes para poderem descansar, gozar umas férias ou simplesmente por razões mais pragmáticas, como um entrenamento hospitalar. Aos deficientes, na sua totalidade de grau profundo. A pousada dos roxinóis é um lar residencial temporário. As pessoas com deficiência mental, desde que devidamente estimuladas, preparadas e com as suas potencialidades corretamente encaminhadas a todos, surpreendem, tanto nos domínios profissionais como nas manifestações artísticas. Exemplo disso é o CRIDEM, Criatividade do Deficiente Mental, uma iniciativa da APP-ACDM do Porto que nasceu em 1991 para, através de um concurso nacional e internacional de obras de expressão plástica, dar voz e espaço às potencialidades criativas das pessoas com deficiência mental. Talvez, se eu fosse um pintor, quisesse ser cantor. Talvez, se eu fosse um francês, tivesse orgulho em ser português. Talvez, se eu fosse uma pessoa triste, desejasse ser uma pessoa contente. Talvez, se eu fosse uma pessoa rica, quisesse ser uma rica pessoa. Talvez, se eu fosse do poder, não mudasse nada no jogo do poder. Talvez, se eu fosse um palhaço, não soubesse fazer rir. Talvez, se eu fosse uma pessoa normal, quisesse ser uma pessoa diferente. Talvez, se eu fosse um sonhador, tivesse medo de sonhar. Mas, afinal, eu sou só uma pessoa deficiente, que quer ser uma pessoa feliz, como qualquer dita, normal. Porque, numa sociedade onde reina a indiferença, afinal, quem reina é, quem é diferente. Mas eu, só quero ser uma pessoa, como uma pessoa comum e mortal. Só quero ser feliz. Aplausos. 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 Obrigado.